Oi? Não tem ninguém em casa. Volta amanhã. Peguei você. Pode entrar, pode entrar. Mesmo arte móveis. Meu amigo Marcos, tudo bom Marcos? Tranquilão? Aqui eles são fabricantes de móveis para escritório, gente. Tem bastante coisa, quer ver? Vamos começar mostrando esse lado aqui, ó. Então, aí você pode mudar a cor, muda o desenho de acordo com o que quiser, né? Tudo modular, quer dizer, de acordo com a necessidade do teu escritório. Vou dar um preço aqui. Inclusive, gente, ó, eles facilitam o pagamento. Em três vezes, né? Então eu vou começar por aqui, ó. Esse conjunto não está incluído o armário ali do fundo, nem o armário baixo. Não, o armário baixo está. Ah, está incluído? Então o conjunto armário baixo, tá? Mais mesa. Como é que chama isso aqui? Ligação? Conexão. Conexão. Mesa com três gavetas, conexão e mesa de apoio. E a mesa de apoio. Então esse conjunto saindo por quanto? Esse conjunto está uma no ato de 250 e duas de 150, uma para 30, outra para 45 dias. Então você dá 250 no ato e mais duas parcelas de 150 reais, uma para 30 dias e outra para 45. Vem cá, vamos mostrar mais. Vem cá. Vem cá, vamos passar por aqui. Vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Vamos mostrar. Esse aqui é um outro conjunto, tá, gente? Vem. Armário baixo ali onde está a nossa flama, olha lá. Pronto, essa é um chapitura. Armário baixo com chaves, mas mesa, conexão e a outra mesa com gavetas. Duas gavetas. Quanto você faz, por favor, Marcos? No ato, quanto que eu dou? No ato, 130 e duas de 100, 30 e 45 dias. Então no ato, 130, depois mais duas parcelas, uma de... Duas de 100 reais. Duas de 100 reais. Para 30 e 45 dias. Viram como é fácil? Gostaram? Gente, isso é só uma parte, porque como eu disse, eles são fabricantes e tem muita coisa. Isso. É questão de vir e conversar, tá ok? De segunda a domingo, inclusive no sábado e domingo eles estão abertos das 9 até as 17, promoção até o próximo domingo. O endereço da Mesarte é bem fácil. Avenida Deputado Emílio Carlos, número 351, bairro do Limão. É uma rua que sai da Marginal Tietê ao lado do Estadão. O fone 858-1808.